O que é o teatro do oprimido? O que é o teatro do oprimido? O teatro em que o espectador é convidado a substituir o protagonista e mudar a condução ou mesmo o fim da história, conforme o olhar interpretativo e contextualizado do receptor. Considerando-se as características do teatro oprimido apresentadas, conclui-se... Eu vou aqui na resposta certa, conclui-se... É, realmente, o teatro do oprimido, na verdade, é uma grande discussão. Então, é um teatro aberto em que os participantes, não só os atores, mas também o público, o espectador, ele pode, como foi bem descrito no texto, interferir. Então, esse teatro proporciona ao participante essa visão crítica de realidade, esse questionamento crítico da realidade. E aí, o participante telespectador, aquele, lógico, que quiser, pode influenciar no transcorrer da peça, dizendo que alguém pode mudar de decisão, os rumos que a peça pode tomar, favorecendo para um lado ou para o outro, dependendo de cada peça, é claro. Isso dentro de uma posição crítica, e isso eleva a conscientização da população. Então, o teatro do oprimido, ele tem bem essa cara de levar a pessoas que, às vezes, desconhecem, que nunca passaram por esse tipo de questionamento, para que ele possa pensar o mundo ao seu redor de uma maneira diferenciada. Muito interessante, vou falar apenas da questão certa aqui. Beleza, pessoal, vamos para a próxima.